Olá pessoal, mais uma rapidinha de segunda aqui no canal. Como vocês sabem, segunda-feira é dia de dica rapidinho aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar três formas que você pode dobrar a sua camiseta de malha e vai ficar bem estiloso, beleza? Se tu curte conteúdo de moda masculina, já se inscreve no canal, curte o vídeo que isso me ajuda demais. A primeira dica é, se você tiver com uma camiseta oversize ou uma camiseta que tenha a manga muito larga, cara, essa dica é muito boa pra você dar uma ajustada ali, que é o seguinte. Você pega a manga da camiseta, você coloca um indicador ali na parte de dentro e você puxa. Você pega e dobra e joga ela pra trás dessa maneira, tá vendo? E aí, aonde você dobrou, você dá três dobras pra cima. Uma, duas, três, beleza? Vai ficar assim. E agora você vai ficar com o indicador aqui, aonde você fez a dobra e aí você vai ajeitando as laterais, né, o restante da manga. E aí você vai ajeitando, né, a circunferência dela inteira, vai ajustando. Ela fica assim mesmo, tá vendo? Fica meio emboladinho aqui do lado na dobra e o restante ali. Tá vendo? Olha só como que ela fica bem mais justa. E aí, comparando com o outro lado, se liga só como que dá a impressão que o ombro tá maior, o braço tá maior. E aí, tem um vídeo aqui no canal que eu falo de alguma dicas pra você parecer mais forte. E esse lance aí da manga da camiseta é uma dessas dicas, né, essa dobra, enfim. Vou deixar esse vídeo aqui em cima que tem mais dicas lá, além dessa que eu falei aqui. Bora pra segunda forma aqui, é o seguinte. Você tá com uma camiseta normal, a manga dela ali, tá justa, tá tudo certinho ali. Mas aí você quer dar uma dobra, sabe, pra dar um estilo a mais ali no seu look. É só você pegar ali a manga da camiseta, você pega a própria bainha da camiseta como modelo ali, pra você fazer a espessura da sua dobra. E aí, cara, se você dobrar uma vez só, tá vendo? Olha só, o acabamento não fica muito legal. Então, você pode fazer duas dobras, no mínimo, que aí o acabamento já fica bem melhor. Tá vendo aí? Já fica, sabe, um acabamento bem mais legal. E aí, é o seguinte, agora a gente vai pra terceira, essa segunda dobra não tem muito mistério, né, galera? Só você pegar a bainha ali, vai dobrando, e aí vai na altura que você quer. Se você quer, sei lá, um pouco mais em cima, você dá mais uma dobra ali, que vai ficar um pouco mais em cima. Aí, agora, a gente vai pra terceira forma de dobrar, que pra mim é um upgrade dessa segunda maneira aí, que eu curto bem mais, que é... Você tá com a camisa, sua camiseta dobrada ali, mas, sabe, num estilo mais casual, mais street, tipo, sabe, dobrei, mas não tô aquela parada certinha, sabe? Dobrei, então, é um look bem mais despojado. Que é o seguinte, você... Vamos lá. Você pega ali o modelo da bainha, de novo, como referência, você faz uma dobra, e aí você faz a segunda dobra, acerta tudinho ali. E aí, agora, você faz o seguinte, você pega no meio, e só dobra o meio, tá vendo? Você dobra o meio, e aí você vai só puxando assim, dobrando pras laterais, tá vendo? Fica uma dobra mais, sabe, meio embolada ali, mas, assim, fica legal, eu curto usar dessa maneira. E, galera, lembrando que todas essas três dobras aqui, dá aquela pegada de, sabe, como se tivesse o ombro maior, as costas mais largas, olhando de costa, dá essa sensação, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje, as dicas aí, lá no Instagram, vocês ficam direto me perguntando como que faz essa dobra, a primeira que eu fiz, que é estilo pinroll ali, na manga da camiseta. E, cara, é muito fácil, né? Agora não tem erro depois desse passo a passo aqui, beleza? Vou deixar aqui na descrição dos vídeos, alguns outros vídeos que são relacionados a isso. No caso, a pinroll na barra da calça também é um estilo bem legal de se usar. Enfim, vou deixar aqui em cima e na descrição dos vídeos vou deixar vários outros vídeos com essas dicas, assim, nessa mesma pegada, beleza? Então é isso, eu espero ter te ajudado. Lembrando que a gente tem vídeo aqui no canal toda segunda, terça, quinta e domingo, beleza? A gente se vê aqui, então, no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! O Luke tá aqui também querendo mostrar como que ele dobra a manga dos pelos dele, não é, Kizinho? Não é, meu Kizinho, de cachorro? É, meu Kizinho, de cachorro?